Ele continua sendo fiel a nós Eita glória, um momento muito especial E eu tenho o privilégio de levar a Sueli e a minha irmã Ao altar, pra esse momento especial do casamento dela com o Bavim É um momento inesquecível e pra mim é um momento muito maravilhoso Gente, hoje é um momento que vai ficar na história Poder estar acompanhando de perto o casamento da minha cunhada, da Sueli Meu Jesus amado, tô muito feliz Esse vai ser um momento onde Deus vai fazer grandes coisas, fechar a veste É um momento onde ela vai poder dar um passo adiante Na vida familiar dela Feliz, cunhadinha, você mora no meu coração, te amo Mãe, eu tô muito feliz porque é o seu casamento Eu quero que a senhora viva grandes coisas na sua vida E eu te amo muito, mãe Espero que a senhora esteja muito feliz Te amo Oi, mãe, eu estou muito feliz pelo seu grande dia, pelo seu casamento Pra senhora estar casando com o homem da sua vida, pelo meu pai Que você venha ser muito feliz com ele E venha ter uma vida muito boa com ele Tchau Nós não merecemos, mas ele continua sendo fiel a nós Aleluia Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e posso acreditar Que no final de tudo ele vai Fui Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Dia inesquecível, Davi Estou muito feliz pela sua decisão Parabéns, irmão, por esse passo Quero dizer pra você que eu amo a sua vida Amo a sua família E gratidão a Deus por tudo Que esse casamento seja bênção do Senhor na sua vida Davizão Davi Passando aqui assim Só pra dizer o quanto eu tô feliz O quanto eu tô grata, né A Deus Por essa sua decisão Creio que o Senhor Se eu estou feliz Imagine o Senhor Por quanto ele tá feliz com a sua decisão Creio que esse será um novo tempo na sua vida Na sua jornada Grandes coisas o Senhor ainda tem pra fazer Na sua vida, no seu casamento Muito feliz, viu Muito feliz por você estar na nossa família Por a gente se tornar uma família Estamos juntos, viu Estamos juntos Conta com a gente Amamos você Amamos sua família Davi, estou muito feliz pelo seu casamento Espero que o Senhor venha a ser muito feliz Muito abençoado Que bênçãos derramam sobre a sua vida E o Senhor venha a ser muito feliz Te amo muito Nesse momento A gente fica muito emocionada As palavras que eu tenho pra falar É muito pouca Eu não dou conta Mas eu tô muito feliz Pela essa decisão de vocês Que tomaram Hoje Realizar assim Um casamento, né Uma união Que é muito importante Pra um casal, né Aí só Os pais Têm só mesmo Que agradecer E eu Eu até hoje mesmo Pela felicidade Do meu caçula, né Que Tá casando Hoje Que só faltava ele Dos meus três filhos E hoje Ele tá A realizar os sonhos dele, né Então A pessoa que a gente admira muito A Sueli Que é Uma companheira mesmo Né Uma nora É uma filha Que nós tem, né E Na hora que a gente Precisa dela Na tarrente Aí a gente Só tem mesmo Que agradecer Esse momento Tão especial Da vida dela, né E hoje Eu tô aqui Como testemunho Do Senhor Pra dizer Que se ele fez A promessa Oi Tia Tô muito feliz Por o seu casamento Que o Senhor Complete mais uma fase Na sua vida Que o Senhor seja muito feliz Com a sua esposa E aí Tia Davi Passando aqui Para lhe desejar Um ótimo casamento Que o Senhor possa Tá passando Pra ter mais uma fase De sua vida, né Um ótimo casamento Com o Senhor Opa E aí Filhão Eu Tô bem feliz Hoje É o dia De seu casamento Hoje Desejo Que seja Bem feliz Tudo de bom Pra você Ele se mantém Fiel A mim Glória a Deus Ele é fiel A nós Te amo Deus Tua graça Nunca falha Todos os dias Eu estou Em tuas mãos Desde quando Me levanto Eu posso Senhor Deus Eterno Eu quero te agradecer Eu quero te louvar Pela ressaltar Que a tua bênção Que estava guardada Para esse momento Se manifeste Segundo a tua bondade Segundo a tua justiça Segundo o teu amor Para sempre Para sempre Para sempre Cada dia mais Como avalanches Intermináveis De bênçãos A cada dia mais E cada vez mais Para a glória Do teu nome Meu Deus Eles possam se lembrar Que eles estão recebendo Deste Os recursos E virtudes Que eles precisam dar No seu casamento Na aliança Que eles têm Que eles possam se lembrar Que eles estão recebendo Deste Meu Deus E eles farão isso Livremente Jesus Para sempre Amém Amém Com você Sueli Santana Marcia Como minha legítima esposa Como minha legítima esposa Como minha legítima esposa Prometo amarte Prometo amarte E respeitar Em todas as estações Que nossas escolhas Que nossas escolhas Que nossas escolhas Incluam levar Por todos os dias Por todos os dias Da minha vida Até que a morte Até que a morte Não nos separa Eu Sueli Santana Aceito Davi Péria Martins Como minha legítima esposa Que prometo amarte E respeitar Em todas as estações Que nossas escolhas Nos levaram Por todos os dias Da minha vida Até que a morte Não nos separa Tão vontade de me seguirá Me seguirá Senhor Tão vontade de me seguirá Me seguirá Senhor Tão vontade de me seguirá Me seguirá Senhor Eu venho a Ti Te dou meu céu E entrego tudo a Ti Tão vontade de me seguirá